Então, agora anos 2000, mas também é uma canção muito bonita, claro que eu não estou inovando, porque eu vou deixar para você inovar, mas escuta essa música com atenção. A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo e ouço a sua voz. Me perguntando se eu de vós nasci, digo que sim, toda linda só pra mim. Parece um sonho, vejo em seu olhar, tanta paixão, tenho medo de acordar. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. As luzes se apagam, a festa acabou. Maravilhosa, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Eu sou a para você. Legenda por Sônia Ruberti